Música Bola rolando pra você ligado na Globo Questão emocional, Caio Tem a mesma importância Ou tá perdendo ainda pra bola? Não, não, é claro que a confiança Esquecer um pouquinho a arbitragem Pensar somente no jogo Ajuda muito, mas é jogaço Rara Olha que boa jogada Tenta organizar o lance Quem tá com mais sucesso no jogo até agora, Casagrande, com 14 minutos? Não, o jogo tá bem igual, tá bem disputado As duas equipes Tá uma briga a mais no meio campo Mas não tá sendo Não tá tendo muitos erros de passe Como tá vencendo o normal Nos últimos jogos no futebol brasileiro As duas equipes estão marcando bem Por isso que elas estão encontrando dificuldade Pra criar jogadas Mena Olha que boa virada de jogo Olha que boa virada de jogo Foi Bem atingido, né? Eu não fiz nada Ele falou Tomou um cartão amarelo Acho que fez um pouquinho, né? Mesmo critério, né? É o jogador que chega atrasado Mas chega com essa parte da sola da chuteira Chega alto É a falta de cacuete de marcação, talvez, né? Aquele negócio afoito E isso, pela regra de jogo, é considerado Conduta temerária Ou seja, ele coloca em risco A integridade do jogador adversário E o cartão amarelo é mais bem aplicado Eduardo Vargas Suxis Aí tenta a jogada Recebeu, boa bola Trouxe pro pé direito Agora sim, sai o chute Até dá pra chutar no gol E consegue recuperar a bola Agora sim, o toque saiu Vai chegando a marca de 40 minutos Boa bola na entrada da área Pra fora O lançamento feito Olha o perigo Da trave Terminou Primeiro tempo Zero a zero Os goleiros praticamente não trabalharam O jogo é movimentado Mas muito pegado Principalmente no setor de meio de campo E a bola E a bola tá em jogo Neste segundo tempo Daqui a pouquinho Fausto Você acha possível Você acha possível um cara usando uma faca Ou uma espada Cortar um abacaxi Ou um envelope Você vai dizer sim Mas a segunda De olhos vendados É O campeão mundial de mágica Aaron Crowe Logo mais Logo na abertura do Domingão Do Faustão Logo depois do futebol Uma boa A gente se liga em você O passe foi bom Recuperou a bola Medel Bateu pro gol Resolve sozinho E manda Pro gol Toca pro fundo do gol E com que perfeição Que ele pegou nessa bola No canto direito Pro fundo do gol 1 a 0 Era um jogo controlado Um lance isolado Acabou fazendo o gol até aqui Jara Vidal Menna Menna Bola pra ele Gol 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 E com que perfeição Que ele pegou nessa bola No canto direito Pro fundo do gol E com que perfeição Amplia 2 a 0 2 a 0 Você acha que tá demorando muito pra mexer Muito Muito Do jeito que tá Não vai acontecer nada Bateu pro gol Mais de 30 minutos Bola pra fora Bola pra fora Vidal Vidal Eduardo Vargas Pode concluir pro gol Surches Bateu Inverteu O lado Passe foi bom Ganhou o arremesso lateral Eu não sei O Casagrande Se vai resolver a parada Mas que vai botar um fogo Nesse jogo aí Boa bola Mais de 40 Não tem mais jeito Apita o árbitro Francisco Carlos Do Nascimento Abreambra Abreambra E As Tschut Obrigado.